Após a audiência pública, houve uma solenidade, onde contou com a presença de várias autoridades locais de municípios circo-vizinhos, para então inauguração do núcleo regional em nosso município. O que é a Defensoria Pública? É um órgão autônomo, onde constam defensores, que são advogados, concursados e que tem, com uma das funções primordiais, atender a população carente. Então, a população mais necessitada, aquela população, aquelas pessoas que não têm condição de pagar um advogado particular, podem vir aqui ao núcleo da Defensoria, que serão atendidos e assistidos muito bem, porque nós estamos falando, como eu disse ainda pouco, de advogados concursados. Então, é um núcleo muito importante, um órgão que o governo do Estado traz à Presidente Dutra, que vem melhorar com toda certeza a qualidade de vida das pessoas, dando mais cidadania, dando mais democracia e justiça social. O prefeito Joran Carvalho esteve presente na inauguração do núcleo da Defensoria Pública em Presidente Dutra. O Presidente Dutra já precisava, nós temos aqui uma cidade grande, pujante, mas uma cidade que tem muitos bairros, muitas pessoas simples, que precisam de buscar os seus direitos e, às vezes, não têm condições de contratar advogados. E essa implantação aqui da Defensoria Pública é de grande valia e, em especial, para essas pessoas, para as pessoas mais simples, para as pessoas mais humildes, buscar os seus direitos. Então, a gente recebe logo próximo ao aniversário da cidade e isso com muita satisfação, com muita alegria. E aproveita o momento, como já disse em outras falas, para desejar boas-vindas às pessoas que vão trabalhar aqui na Defensoria e que eles tenham um bom relacionamento com a nossa comunidade, uma comunidade carente que precisa de ação da Defensoria para buscar os seus direitos. O vice-governador Carlos Brandão, representando o governo do estado do Maranhão, esteve presente na solenidade e falou com a nossa equipe. Nós estamos inaugurando um prédio da Defensoria Pública com a nomeação de dois defensores públicos que vão atuar aqui, bem localizado, um prédio na Avenida Central, aqui próximo do Banco do Brasil. Mas, acima de tudo, de prédios, de pessoas, tem o trabalho humanitário que vai ser feito aqui. É um trabalho chamado cidadania. Eu resumiria essa obra aqui numa grande cidadania. A função da Defensoria é exatamente defender aqueles que não podem contratar um advogado. Então, aqui nós temos dois defensores que vão prestar serviço à comunidade carente, à comunidade que não pode pagar um advogado, para que eles possam ter seus direitos. Às vezes, a mulher é agredida, às vezes, a mulher não recebe uma pensão. E aí, se desloca aqui, certo? Com a ação do defensor público, com a ação do advogado gratuito, que é, no caso, o defensor público, ela passa a ter seus direitos. Então, presidei tudo numa cidade com 50 mil habitantes. Ainda não tinha uma Defensoria Pública, ainda não tinha serviço gratuito para a população de baixa renda. Eu já aproveito para falar isso para as pessoas que, qualquer necessidade, venham aqui e procurem os defensores para que possam exercer os seus direitos. Portanto, nós estamos aí, já é o 38º núcleo da Defensoria Pública no Estado. Só no nosso governo, já inauguramos cerca de 8 a 10 defensorias. E vamos inaugurar, até o final do ano, Barreirinhas, Balsas. Você imagina, Balsas, uma cidade de 70 mil habitantes, não tem uma Defensoria Pública, não tem um advogado gratuito para defender os mais humildes, os mais pobres. Portanto, nós temos aí, assim, um grande alcance social nesse momento. Então, hoje nós trazemos aqui, a presidente Dutra, uma cidade, como eu disse, 50 mil habitantes, um grande ato de cidadania, as pessoas mais humildes e mais pobres.